Ministro de Defesa Filomino Paixão de Jesus Ateten, estou a dizer que o relatório é escrito com o Comando Valentim Força Defesa Timor-Leste com a membro FFDTL será em B.C. Residência Ângela Freitas e a Bairro Formosa. O governante afirma que o General-General Lere Anantimor é que a membro FFDTL e a Bairro Formosa. O relatório é escrito com o Comando FFDTL. Sim, o Comando FFDTL é o Comando FFDTL. Sim, o Comando FFDTL é o Comando FFDTL. O Comando FFDTL é o Comando FFDTL. E a Lorron Terça Tucrua o Balon Horas Timor-Leste, membro FFDTL e o Arma Completo, destaque o Dihalo Vizilância e a Residência Ângela Freitas Nian e a Bairro Formosa Dili. Jacinta Gonçalves Ferdi Suárez, GMN.